Bom dia, Tião Prado, bom dia pra você que acompanha Serro Coré FM 91.5 e também acompanha a TV Web e o portal Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta segunda-feira, dia 10 de maio de 2021. Vamos lá então falar de esporte. Hoje é dia da cavalaria, né, Tião Prado? Dia da cavalaria, um abraço aí aos cavalarianos do 11RCMEC. Vamos lá então falar de Campeonato Estadual Sumato Grossense, né, um jogo abriu a sexta rodada do Campeonato Sumato Grossense no domingo. União ABC e Operário entraram em campo às 15h no estádio Morenão e o Operário goleou por 4x1 com boa atuação do atacante Jônatas Obina. Com a vitória, o Operário chega à liderança do campeonato com 13 pontos conquistados. União segue na lanterna com apenas 3 pontos e já acumula 4 derrotas. O Operário começou a partida a mil por hora, né, e impôs seu jogo já no início da partida. João Paulo abriu o placar aos 12 minutos. Jônatas Obina ampliou aos 20 minutos e encerrou a primeira vitória com a vantagem em um jogo perfeito da equipe alvinegra. No segundo tempo, o time voltou com a mesma intensidade. União ABC não conseguia se encontrar em campo e não conseguiu encaixar sua marcação. Só aos 20 minutos, Jônatas Obina anotou o segundo dele e ainda serviu Richelli aos 29 para fazer 4x0. O União descontou com o Yuri aos 32, mas não deu tempo de reagir mais do que isso, né. Então, União ABC 1, Operário 4. O comercial joga hoje contra o Dourados, no Morenão, 15 horas e no Laertão, lá em Costa Rica, o Costa Rica enfrenta a equidauanense. Se o Costa Rica vencer, já reassume a ponta novamente porque na sexta-feira goleou, né, o próprio União ABC, que foi goleado ontem pelo Operário, 3x0. E assumiu a liderança, né, que ficou até ontem com o Costa Rica, o Operário reassumiu. Agora, o Costa Rica vencendo em casa o agidauanense, chega aí, né, a 15 pontos e reassume a ponta do campeonato. Nesse momento, o Operário é líder, tem 13, né, contra 12 do Costa Rica. É o líder, o Costa Rica, um jogo a menos que vai completar hoje às 15 horas lá no Laertão. E no Campeonato Paulista, também tivemos jogos, oito partidas, da décima segunda e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, foram realizadas na tarde de ontem, definindo o último classificado e o último rebaixado. Com vitória por 3x0, diante da Ponte Preta, o Palmeiras contou com uma ajuda do Corinthians, né, com a derrota do Novo Horizontino para o Corinthians para garantir vaga nas quartas de final. Na parte de baixo da tabela, o Santos venceu o confronto direto com o São Bento e se livrou da queda e rebaixou o adversário. Ciente da importância do jogo, o Palmeiras impôs seu ritmo desde o começo da partida, realizada no ensaio de Moisés Lucarelli em Campinas. Abriu boa vantagem no primeiro tempo com gols de Gustavo Scarpa e William e ampliou na etapa final com Wesley. Com o resultado, o Palmeiras alcançou 21 pontos e termina a primeira fase na segunda colocação do Grupo C. A Ponte Preta, que já não tinha chances, ficou com o terceiro do Grupo B com 13 pontos. A classificação do Palmeiras só foi possível graças a outro resultado, a derrota do Novo Horizontino para o Corinthians por 2x1 na Neoquímica Arena, em São Paulo. Os donos da casa abriram o placar com o Fábio Santos de pênalti no primeiro tempo. Na etapa final, o Douglas Bajo também de pênalti empatou, mas logo depois, Luiz Mandaca garantiu vitória do Corinthians por 2x1. O time de Novo Horizonte terminou em terceiro lugar do Grupo C com 19 pontos, enquanto que o Corinthians, que já estava garantido na liderança do Grupo A, terminou com 25. O Santos, do outro lado da tabela, o Santos e o São Bento fizeram um jogo nervoso, porque quem vencesse se livraria da queda e rebaixaria o adversário. Jogando em casa, na Vila Belmiro, o Santos levou a melhor e venceu por 2x0 com gols de Lucas Braga e Caio Jorge no fim do primeiro tempo. Com isso, chegou a 13 pontos e terminou na terceira colocação do Grupo B com 13, né? Na classificação geral, o time de Sorocaba, a lanterna do Grupo B, foi o quarto com 9 pontos, foi rebaixado na 15ª e penúltima colocação geral, junto com o São Caetano, 16º, que já havia caído. Nas outras partidas, São Paulo e Mirassol já entraram classificados, empataram por 1x1, mesmo a situação da Inter de Limeira e do Guarani, jogo que terminou com a vitória do time de Limeira por 1x0. Outros dois que já estavam garantidos eram Ferroviária, que venceu o São Caetano por 3x0 e Red Bull Bragantino, que empatou com o Botafogo por 1x1. Ituano e Santo André, esses já sem chances de classificação, completaram a rodada com a vitória do time do ABC por 1x0. Então, resultados da rodada, Botafogo e Red Bull Bragantino 1x1, Corinthians 2, Novo Horizontino 1, Ituano 0, Santo André 1, Mirassol e São Paulo 1x1, Ponte Preta 0, Palmeiras 3, Santos 2, São Bento 0, São Caetano 0, Ferroviária 3, Inter de Limeira 1, Guarani 0. A classificação do campeonato ficou da seguinte forma. Vamos lá, então, conferir a classificação. Após a última rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians foi o líder do Grupo A, com 25 pontos. A Inter de Limeira ficou em segundo com 18, o terceiro, Santo André, em quarto, o Botafogo 12 pontos. No Grupo B, São Paulo liderou com 27 pontos, a Ferroviária 21 pontos em segundo, o terceiro, Ponte Preta com 13, e quarto, São Bento com 9, rebaixado. Grupo C, Bragantino, líder com 23 pontos, os Palmeiras em segundo com 21, terceiro, Novo Horizontino com 19, quarto, Ituano com 13. O Grupo D teve o Mirassol com 18 pontos, o Guarani com 14 pontos, o Santos com 13 pontos, e o São Caetano, rebaixado com apenas 3 pontos. Na classificação geral, São Paulo teve a melhor campanha, 27 pontos, seguido pelo Corinthians, 25 pontos, terceiro, o Bragantino com 23, quarto, Ferroviária 21, quinto, Palmeiras 21, sexto, Novo Horizontino 19, sétimo, Inter de Limeira 18, oitavo, Mirassol 18, nono, Guarani 14, décimo, Ponte Preta 13, décimo, primeiro, Ituano 13, décimo, segundo, Santo André 13, décimo, terceiro, Santos 13, décimo, quarto, Botafogo 12, décimo, quinto, Botafogo 9, décimo, sexto, São Caetano, três pontos, foram os dois rebaixados. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio segue vivo em busca do tetracampeonato gaúcho, graças a uma tarde inspirada de Ferreira, com um gol e uma assistência do atacante, o time tricolor ganhou do Caxias por 2x0 na Arena do Grêmio, e vai fazer a final contra o Internacional, que venceu o Juventude por 4x1, então, vai ter Grenal de novo, na final do Campeonato Gaúcho, o Internacional ganhou, havia perdido a primeira partida, para o Juventude por 1x0, e ganhou por 4x1 no sábado, se classificou. No Campeonato Carioca, vai ter Fla-Flu, com o time misto, o Fluminense precisou contar com mais uma grande atuação, da jovem estrela Kaique, para carimbar a vaga na final do Campeonato Carioca, na tarde de ontem, Roger Machado escalou uma equipe cheia de reservas, mas o Fluminense derrotou a Portuguesa por 3x1 no Maracanã, no segundo jogo da semifinal. O jogo de ida tinha terminado empatado por 1x1, e Iago Felipe, Gabriel Teixeira e Kaique anotaram os gols tricolores, e Xay descontou para o time adversário. Com isso, vamos ter Fla-Flu na final do Campeonato Carioca, então teremos aí um Fla-Flu, o Flamengo venceu, Volta Redonda de novo, havia vencido já no jogo de ida por 3x0, venceu por 4x1, se classificou tranquilo o Flamengo. O Fluminense não, o Fluminense teve um pouco mais de dificuldade para superar a Ponte Preta, o primeiro jogo empatou 1x1, e ontem jogou com um time alternativo, um time misto, e acabou vencendo por 3x1. Não foi tão fácil, mas venceu por 3x1, o Fluminense garante assim, a sua vaga na final do Campeonato Carioca com Fla-Flu. São essas as informações, Tchau Prado, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Serro Corá FM 91.5, também no portal ITV Web Ponta Porã Informa.